Bom dia, tudo bem com vocês? E aí? Hoje eu vou falar pra vocês a respeito dessa dificuldade que o trinca-ferro tem que abrir canto em alguns lugares. Bom, ele canta bem em todo lugar, é assim que eles falam, mas quando chega em um certo local, o passarinho não abre. Você vai ver também que há diferença entre passarinhos. Tem um pássaro que tem mais predisposição. O que quer dizer isso? Canta em qualquer lugar, em qualquer situação, mas também pode esfriar. Eu sou o JH Passarinho de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Hoje a gente vai falar desses dois tipos de trinca-ferro. Convido você pra se inscrever no canal, deixar o like, participar junto com a gente aí de mais um vídeo onde a gente vai tratar do assunto, daquilo que o povo gosta mais. Você que tá do outro lado aí e tá encontrando dificuldade com um certo tipo de trinca-ferro. Ele canta em muitos lugares, mas você já levou em alguns lugares, ele não canta de jeito nenhum. Até esfria, levanta o topete. Isso não é normal. É um comportamento atípico de pássaros que, com certeza, podem dar mais. Mas, como ainda não estão muito preparados pra isso, eles estranham certos locais como se ele decretasse por território todos os lugares onde você já levou. A falta de costume também da pessoa levar naquele lugar também pode influenciar nesse tipo de pássaro. Porque eles são pássaros que são muito desconfiados e que, às vezes, necessitam de você ter uma aproximação maior. Também tem um outro tipo de pássaro que é aquele pássaro que não tem corpo mole. Ele canta em qualquer lugar. Não teve nenhum lugar que você levou que ele não tenha cantado. Mas, ultimamente, você tem levado ele em alguns lugares e ele não tem cantado. Então, esse pássaro pode ter esfriado. E, geralmente, ele pode até cantar, mas pra poder se defender. Esses dois tipos de pássaros, eles estão presentes dentro dos lares de passarinheiros pelo Brasil inteiro. Eu acho que você deve ter, eu acredito que você deve conhecer alguém que tenha um tipo de pássaro igual a esse que tem sempre a reclamação. Ah, meu passarinho eu levo em tal lugar, ele não canta. Meu passarinho canta muito, mas eu tô levando ele e ele não tá cantando, não tá dando nada. O passarinho tá frio. Essas duas tipos de espécies que são a mesma espécie, trinca-ferro, geralmente, pessoal, elas agregam muito mais quando o passarinheiro consegue identificar esse problema logo no início. Por exemplo, um pássaro que você leva ele em alguns lugares, ele não canta, geralmente, esse pássaro, ele precisa de mais tempo, mas não quer dizer que você não vá levar ele mais. Não quer dizer que você não vá retornar com ele naquele local. Ele não canta, mas você tem que levar ele naquele local insistentemente, porque quando ele estiver fogoso, ele vai cantar em qualquer canto, em qualquer lugar. E vai cantar nesse lugar que você levou também e que ele não cantava antes, porque agora ele já identifica como um território dele também. Há pássaros que não precisam disso. Em qualquer canto que você levar, em qualquer situação que você levar, ele vai conseguir fazer o diferencial. O liquidificador ligou aí, está vendo aí, pessoal? Desligou o liquidificador. Então, pessoal, esses dois tipos de pássaros, geralmente, eles têm esses dois tipos de comportamento. você leva o pássaro num certo lugar, ele não canta, mas ele canta em qualquer lugar. Mas naquele lugar, naqueles locais onde você levou, ele não cantou. É um pássaro que precisa de mais de tempo. É um pássaro que ele precisa manejar entre gaiola e voador. Uma passagem entre um e outro. Você está entendendo? Pelo menos aí, 14 dias nessa troca, seria importante também você dar esse solzinho que está nascendo agora. Olha que solzinho gostoso. raios solares, as primeiras ondas são as melhores. O pássaro que ele canta em qualquer lugar e você tem levado ele e não tem cantado, esse pássaro, geralmente, ele está frio. Então, tipo tenebre muletor, morango, uva sem caroço, você oferecer areia, botar terra no fundo do voador. Utilizando essas funções, o seu pássaro, ele vê uma novidade. Equilibrar, não colocando as frutas sempre perto da porta e nem perto dos puleiros, mais elevando essas frutas o mais alto possível para que esse pássaro, ele consiga aí ter um diferencial no dia a dia. Bom, esses dois tipos de pássaros, eles estão presentes dentro dos lares de passarinheiros pelo Brasil inteiro. E se estiver dentro da sua casa, para esse que não está cantando, aonde você leva, faça o seguinte manejo. Trabalhe com ele todos os dias. Se você tem outro que está cantando, que esse seja o primeiro do seu dia. Quanto àquele que canta em todo lugar, mas não está cantando ultimamente, solte esse pássaro no maior voador que você tem e deixe ele lá. Você vai ver que com dois puleiros vai fazer toda a diferença. Evite de colocar ninhos, galhos, de folhas. Coloque semente os dois puleiros. Esse vai fazer o diferencial no dia a dia. Gostou do vídeo? Acredito que sim. Se você gostou, deixe o like. Se você não gostou também, comente aqui embaixo. Mandar um abraço para todas as pessoas que apoiam o nosso canal e dizer, esses dois pássaros, eles estão mais do que nunca presentes dentro dos lares de passarinheiros do Brasil inteiro. J.H. do pássaro de fibras origens, o futuro chegou, paciência é toda.